Você quer um Sexy Calçado? Oi, todo mundo! Hoje eu vim aqui anunciar pra vocês mais um sorteio bapôlico que vai rolar aqui no meu canal em parceria com a Sexy Calçados. A Sexy Calçados, pra quem ainda não conhece, é uma empresa que trabalha com sapatos maravilhosos. Eu já apresentei ela pra vocês aqui no YouTube, no meu blog, e eu tenho certeza que quem viu, pirou nos produtos em que ela oferece. E esse sorteio, a Sexy Calçados vai estar oferecendo pra vocês um modelo maravilhoso, entre três que vocês vão poder escolher. Três modelos escolhidos por mim, com muito bom gosto, pra oferecer pra uma das minhas leituras maravilhosas. Vamos lá, vamos conhecer os três sapatos que vão estar nessa promoção. O primeiro é o 60601, este daqui. Que é esse sapato vermelho maravilhoso pra vocês saírem muito poderosos por aí. O segundo é o 6613, este. Que é esse sapato de zebrinha maravilhoso, né, gente? Que é esse sapato de oncinha, que eu nem gostei, né, gente? Porque eu nem sou apaixonada por oncinha. Então, a ganhadora vai estar podendo escolher um entre esses três modelos disponibilizados pela Sexy Calçados para esse sorteio. Mas com um detalhe. A Sexy Calçados possibilita que você personifique o seu sapato. O que que é? O que significa? Você vai escolher o modelo que mais te agradou e no site vai ter uma tabela embaixo mostrando todas as possibilidades de modificações que você pode fazer no seu sapato. Ou seja, se você gostou do sapato de oncinha do modelo do sapato de oncinha porém não é tão fã de animal print em calçados e tal ou não é tão ousada ou não gosta, enfim mas gostou do modelo é simples, vai lá e troca a cor vocês podem fazer ele todo preto vocês podem trocar o acabamento mantendo o mesmo modelo isso não é o máximo? Então, agora que vocês já conhecem o prêmio já piraram o cabeçal, eu tenho certeza vamos às regrinhas Bom, as regras são as mesmas de sempre que é ter 18 anos ou mais ou autorização dos responsáveis só porque eu vou precisar do endereço de vocês então pra gente não ter problemas futuros Segundo, ser inscrito no meu canal então é só clicar aqui em cima e inscrever-se se você ainda não é inscrito Terceiro, favoritar e se possível positivar este vídeo pra ajudar na divulgação Ser seguidora do blog se você ainda não é é só clicar aqui no link que está aqui embaixo que vai redirecionar vocês ao meu blog coluna lateral vai ter alguns banners de anunciantes vai ter o meu perfil e embaixo vai ter seguidoras é só clicar no botãozinho seguir pra seguir basta ter uma conta Google ou seja, um e-mail super simples e rápido seguir o meu Twitter arroba blog semifatale e seguir o Twitter da Sexy Calçados arroba Sexy Calçados todos vão estar aqui embaixo, tá? e retwitar a frase quero ganhar o mimo que a blog semifatale está sorteando em parceria Sexy Calçados a frase vai estar aqui embaixo é só vocês copiarem e colarem lá no seu Twitter, ok? e está tudo ok e por último vocês vão deixar um comentário aqui embaixo neste vídeo com seu nome nome de seguidora e arroba no Twitter e já falando qual dos modelos de calçados vocês querem ganhar, tá bom? mas gente prestem atenção aqui embaixo só as participações do sorteio, ok? não é pra deixar outros tipos de comentários senão eles serão apagados qualquer dúvida me mande por e-mail deixe lá no meu perfil manda as participações do sorteio comentários aqui neste vídeo e só comentários da participação, tá bom? tudo ok? então é isso bom, cumprindo todas as suas regras é só cruzar os dedinhos e torcer pra estar levando um desses sapatos maravilhosos pra casa eu espero que vocês tenham gostado deste sorteio que vocês participem divulguem torçam bastante peçam pra mãe pro pai participar pra vocês tiverem mais chances porque aqui é apenas um comentário por pessoa, tá? eu esqueci de frisar isso pra vocês é apenas um comentário o sorteio vai estar aberto de hoje, dia 15 até dia 15 de julho então tem um mês aí pra vocês estarem participando espero mais uma vez que vocês tenham gostado deste novo sorteio um grande beijo e até os próximos tchau